Olá pessoal, e hoje vamos trabalhar com essa lixa. Aí era uma lixa de pé, já estava gasta. Aí eu retirei a parte lá onde vem a lixa, limpei e fiz ali um furo com a furadeira para nós trabalharmos. Aí é umas argolas de madeira, essas argolas, aquelas ilhóis para a cortina que eu tinha aqui guardado que eu ganhei. Vamos enrolar ela no sisal. Aí eu estou só demonstrando para vocês, vamos enrolar ela bem juntinho para fazer o nosso trabalho. Eu sou o Anselmo do canal Anselmo Artes Reciclagem, sejam todos bem-vindos ao canal. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações do nosso vídeo. Aí pessoal, como eu demonstrei, já trouxe umas aí enroladas para o vídeo não ficar muito longo. Enrolei cinco. Vamos trabalhar com essas cincos. É a argolinha de ilhóis. E agora a parte da lixa nós vamos enrolar até próximo ali ao cabo. Vamos estar enrolando também bem juntinhos com o sisal. Esse sisal é o sisal número quatro. Para você que não me segue aí no YouTube, se inscreva no canal. Deixe seu like, pessoal. Seu like é muito importante. Se você gostou do trabalho, deixe lá o like, ainda que você não se inscreva, mas deixe seu like lá, que você gostou do trabalho. Vai me ajudar muito no YouTube. Prontinho. Já enrolei. Agora vamos estar colando as agolas. Observe a forma como eu vou fazer. E depois, aquele furinho lá que eu fiz no cabo, vocês vão entender o porquê. Vamos iniciar ali pela parte de baixo da lixa. E vamos estar colando da forma que eu vou montar. Vai ficar desse jeito aí, que vocês estão vendo no vídeo. Prontinho, ó. Já colei. Agora vamos estar reforçando com o sisal. Vamos estar passando aí entre uma argola e outra. Fazendo umas voltas. Para que fique bem reforçado. Ainda que é um trabalho que não vai peso, mas é sempre bom reforçar. Fazer bem feito. Para que o nosso trabalho venha a ser valorizado, né? Para que fique bem, vamos fazer. Como você faz torner um marginal, né? Vamos, vamos, vamos. E aí? Porque... E aí? E aí? Vamos lá? E aí? vou tá fazendo isso em todas as argolinhas prontinho já passei em todas as argolas aí pessoal eu recortei um tubo de papel toalha e passei ali no fundo um colei com papelão para ficar fechando o fundo e vou tá envolvendo com esse guardanapo para decopagem não deu fundo branco porque achei que não preciso dar mas se quisesse também enrolar com sisal ficaria legal também Obrigado. 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 Obrigado.